Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 3 de outubro. Cartão postal de Porto Alegre e Mercado Público comemora aniversário de 154 anos. Liberado o trânsito em novo trecho de acesso à zona norte da capital. No outubro rosa, a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E ainda, centro de eventos da PUC, palco de debate sobre o futuro da saúde, em Feira Internacional de Inovação e Negócios. Nós abrimos o Redação TVE com uma boa notícia para quem chega à capital pela BR-116. Foi liberado hoje o trânsito no novo trecho da Avenida Severo Dulhos, até a Avenida Sertório, na região do aeroporto. É mais uma alternativa para acessar a zona norte de Porto Alegre. As máquinas retiraram os blocos de concreto, abrindo o trânsito no segundo trecho da Severo Dulhos. Foram construídas duas pontes, além da canalização e drenagem, asfalto, passeio público com paradas de ônibus e ciclovias, nos dois quilômetros de obras, do aeroporto até a Dona Uzira, chegando à Avenida Sertório. Ainda faltam a sinalização, pinturas e acabamentos, mas a nova iluminação está operando em toda a extensão da nova alternativa de tráfego. A zona norte tem um maior adensamento de população e isso permite que também se comuniquem com equipamentos importantes da cidade e façam o trânsito mais fluido. Liga a Sertório com o aeroporto, com a CEASA, com o terminal de carga do aeroporto, com a própria BR-116. Então tem uma importância logística de mobilidade muito grande. A gente tem estimativa que vai desviar bastante o trânsito da Sertório, principalmente o tráfego pesado da Sertório, de ônibus e caminhões, que vão vir a passar aqui pela Severo Dulhos. Também não tem nenhuma sinaleira, então isso também permite que tenha mais fluidez entre esses trechos. Esse prolongamento é uma obra de 10 anos na cidade. Para a conclusão, 55% do projeto foi realizado agora com investimento de 86 milhões de reais. Foram feitas correções no plano inicial e as obras de canalização e drenagem trouxeram reflexos para bairros da zona norte, como Sarandi, Rubemberta, Passo das Pedras e Passo da Areia. Com a qualificação dessa recepção, tanto do arroio areia como do feijó, acabou contribuindo mais rápido para os pouders, aqui onde chegam a água das chuvas. Nesses dias em que choveram bastante, nós notamos aqui que qualificou a recepção dessa água. Os bairros tiveram a melhor drenagem e o melhor escoamento da água. O que há de mais moderno na saúde está sendo debatido aqui em Porto Alegre, em uma feira internacional do segmento no sul do Brasil. O primeiro Health Meeting, Business and Innovation, começou na segunda e vai até amanhã no centro de eventos da PUC. A Adalva Bavaresco foi lá conferir as novidades. O evento reúne especialistas nacionais e internacionais da área de gestão e produtos para a saúde. Ao todo, são mais de 150 expositores e outros 150 palestrantes que debatem o futuro do setor e oportunidades de negócios. É um encontro de saúde com negócios e inovação. Ela está direcionada para o público, gestores de hospitais, enfermeiros, administradores e os empresários que fazem toda a parte de apresentação dos seus equipamentos, das suas novidades como expositores da feira. Eles apresentam novidades da área médica, como alternativas para o transporte de pacientes em estado grave, leitos motorizados e poltronas para acompanhantes, além de inovações diversas como este robô chinês com tecnologia brasileira, batizado de plugue, que pode ser utilizado no ambiente. Ele tem a capacidade de reter as informações, passando orientação, levando os pacientes até determinados pontos do hospital, até para que os pacientes não se percam. E agora eu vou fazer um teste, interagir um pouquinho com o Plugue, para ver o que ele responde sobre o evento. Plugue, o que você está achando desse encontro? Eu estou achando esse evento incrível. O Rio Grande do Sul tem hoje 277 mil profissionais da área da saúde e 19 hospitais. O secretário de Inovação da capital gaúcha lembra que Porto Alegre, em especial, é um polo nacional do setor, por isso a importância de fomentar os negócios da saúde, uma das estratégias definidas pela prefeitura. A gente tem toda uma vitalidade do ecossistema, mas a gente não tinha um evento que unisse todos esses players, os players hospitalares, os players acadêmicos, as startups tão importantes, e que nos permitisse atrair os olhares de fora. Acontece uma série de coisas positivas, troca de informações, network, conversas, encontro com fornecedores, então é muito positivo. Quase 50 startups participam da feira. Esta aqui foi criada há quatro meses em Santa Cruz do Sul, e desenvolveu uma prótese para amputados de membros superiores. O protótipo está em fase de testes. Nós desenvolvemos as próteses mioelétricas, que são próteses que através do sinal elétrico da contração muscular, elas respondem ao estímulo fazendo movimentos como fechar e abrir as mãos, que já dá autonomia para diversas atividades do dia a dia. A empresa é uma das seis finalistas da batalha de startups do evento, que vai premiar a campeã com um investimento de 200 mil reais. Muitas vezes a gente vê uma dificuldade de acesso ao tomador de decisão, então aquele gestor do grande hospital, da operadora de saúde, até de clínicas, o próprio médico. Então a gente convidou e desenhou todo esse espaço justamente para facilitar essas conexões. As startups também foram desafiadas a buscar soluções para problemas apresentados por hospitais e outros participantes do evento, num processo chamado de pit reverso. O pit reverso é um momento em que os hospitais, as operadoras de saúde, cooperativa de crédito, empresas no geral, ao invés de elas escutarem as soluções já prontas, já definidas as startups, eles dizem para as startups ou para outros tipos de fornecedores quais são as suas dores, quais são as suas demandas. O primeiro Health Meeting Business and Innovation segue até amanhã no centro de eventos da PUC. A expectativa é de que ajude a divulgar o conhecimento da área médica e estimule bons negócios. A gente conseguiu prospectar clientes, conseguiu mostrar nosso negócio e até formar algumas parcerias que podem resultar em investimentos, então realmente está sendo muito positivo. A network está sendo bastante interessante, muitos hospitais, principalmente do interior do Grande Sul, estão visitando a feira, fizemos bons contatos e acredito que sim, depois da feira vai ser alguns negócios, sim. A expectativa é boa. E a gente segue falando de saúde, pois o Instituto Nacional do Câncer estima que o Rio Grande do Sul deva registrar mais de 3.700 casos de câncer de mama neste ano. No ano passado, 1.432 mulheres morreram em decorrência da doença. Por conta desses dados bem alarmantes, este mês, do Outubro Rosa, é dedicado à conscientização sobre o diagnóstico precoce que aumenta em muito a chance de cura para a doença. E a gente fala mais sobre prevenção e tratamento com o médico e vice-presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o Adhemar Bedim, que está comigo aqui no estúdio. Doutor, hoje assim, qual é o maior empecilho, né, para a gente derrubar esses números que nós citávamos, né, tão altos? As mulheres ainda demoram muito para fazer o exame. O que está faltando para a gente conseguir diminuir ainda mais? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado pelo convite. O principal empecilho, na verdade, são duas questões, né. Uma delas é a questão da mortalidade pela dificuldade do tratamento, de acesso ao tratamento e acesso aos melhores tratamentos. Hoje em dia, o câncer de mama avançou, o tratamento do câncer de mama vem avançando muito, principalmente na área da oncologia clínica, com novas terapias aí sendo disponibilizadas e tratando doenças, inclusive, mais avançadas, aqueles tumores metastáticos, que a gente chama, quando já não está mais restrito só a mama. Aqueles mais graves, né. É, as doenças mais graves, as doenças que já estão espalhadas para outros órgãos, para os órgãos vitórios. E essa falta de acesso é no serviço público, doutor, principalmente? No serviço público, principalmente. Às vezes, até mesmo algumas terapias muito novas, elas, até mesmo nos convênios, têm alguma dificuldade de acesso. A outra questão, que essa, sim, poderia ser melhor resolvida, é a questão da busca do exame preventivo, da mamografia. Então, as pacientes, as mulheres, elas, por mais que todo outubro nós voltemos a falar sobre o assunto, e durante o ano, nós, o Instituto da Mama, principalmente, passamos o ano inteiro procurando fazer campanhas e sempre de conscientização, a mamografia anual, a partir dos 40 anos, ela deve ser feita, e esse é o principal exame, a principal forma de se detectar o câncer na forma mais precoce. Na forma do menor tamanho, onde ele ainda não teve tempo de se desenvolver e tempo de se espalhar pelo corpo. E aí, nessas situações, é onde a gente realmente tem maiores chances de cura, né? Onde a doença ainda não está espalhada, o tumor ainda é pequeno, as cirurgias, na maioria das vezes, podem ser menores, menos mutilantes. Algumas vezes, a gente, pegando ele muito no início, não há necessidade de quimioterapia, por exemplo. Aqueles tratamentos mais dolorosos, né? Mais difíceis. Quando os pacientes ainda perdem o cabelo, muitas vezes, e tem toda essa questão do estigma de ficar careca. Então, os pacientes, fazendo um diagnóstico precoce, além de realmente ter uma chance de cura e de não morrer pela doença, ainda podem evitar tratamentos mais agressivos. E nisso também é a questão do acesso que é determinante, doutor, é também a vida das mulheres, né? Que a gente sabe que elas fazem muitas tarefas, cuidam de muita gente, às vezes, não têm tempo para cuidar de si mesmas, né? É mais por aí. Mais, propriamente, de uma falta de se priorizar, porque o exame, ele está disponível, a mamografia. Inclusive, pelo SUS, existem leis, existe lei que prevê a disponibilização da mamografia para pacientes com menos de 40 anos. Se elas forem procurar suas unidades de saúde pedindo por isso, elas vão ser encaminhadas para fazer o exame, sim. Sim. E a partir dos 40 anos, então, o senhor recomenda que se faça todo ano, né? Uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Já colocar no calendário ali, junto com outros exames, né? Com preventivos. As mulheres, já antes disso, já devem fazer seus preventivos do colo do útero, né? E ter suas consultas, né? Procurar suas consultas preventivas anualmente para fazer o preventivo do colo do útero, já de uma idade bem mais jovem. E, a partir dos 40 anos, devem incluir, além do pré-câncer, né? Do preventivo do colo do útero, também a mamografia. Escolhe o mesmo calendário, né, doutor? Pode ser até o outubro, né? Isso. Pode ser até o outubro, né? E deixa fixado para não esquecer, né? E para se priorizar, como o senhor falava, né? E, doutor, com relação aos hábitos, né? Também a vida das mulheres, né? Tem hábitos que ajudam a evitar o câncer, né? Por exemplo, a questão do cigarro, né? Evitar ou parar o fumo, outras... É, até mais do que o cigarro, a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é um fator de risco que está bastante associado ao aumento do risco do câncer de mama. E a gente tem aumentado as taxas, né? De mulheres que bebem, né? Que isso tem aumentado. Então, é um alerta importante que o senhor traz, né? Exatamente. E a outra questão, em relação a hábitos, é a questão da atividade física, né? E, principalmente, o cuidado com o peso. A obesidade também é um fator de risco, até mais importante do que a bebida, relacionado ao aumento do risco de desenvolver o câncer. Não só o de mama, né? E a obesidade também está associada a uma série de outras doenças metabólicas. Então, assim, não só as doenças cardiovasculares, mas o câncer de mama bastante associado também à obesidade. Sim. E, doutor, o imama está completando 30 anos, né? Já está no... Três décadas aí atuando, né? A gente sabe que o tubo rosa é muito importante para ajudar nessa conscientização. Mas o imama faz esse trabalho o tempo todo, né? 24 horas. E 24 horas. Como é que vai ser... Pois é, como é que vai ser esse mês, assim, de atividades, né? Esse mês, a gente... Além de entrevistas o tempo todo, né? Como essa... Que a gente agradece desde já. Isso, e eu também agradeço a oportunidade e o espaço, porque uma das funções do Instituto da Mama é a educação. Além da gente trabalhar junto com as políticas públicas, né? E ter lá também alguma parte de ajuda na parte assistencial e suporte para essas pacientes que estão passando pela jornada do câncer lá na nossa instituição, a questão da educação. Então, a gente está sempre, né? Dando palestras e fazendo movimentos informativos. Mas nós vamos ter dois momentos, que vai ser no dia 21 de outubro e no dia 29 de outubro. No dia 21 vai ter o Bike Day do imama, que vai ser uma pedalada, né? E onde vai... Já tem muitas pessoas inscritas, muitos grupos de ciclistas e todos vão ser bem-vindos. Muitas vitoriosas também, né? Isso. E no dia 29 nós vamos ter a caminhada dos 30 anos do imama, né? E essa caminhada, esse ano, a gente pretende que justamente, não só, mais uma vez, né? Juntar muita gente para fazer um alerta e um movimento especial, né? As pacientes que não só estão passando pelo câncer, mas também os familiares. A gente espera que todo mundo esteja lá e as pessoas que também se importam, né? E queiram participar. E no dia 29, então, essa caminhada sai do Parcão, geralmente em torno das 10 horas da manhã, e vai até a Redenção. Esse ano mais especial ainda, com comemoração aos nossos 30 anos de atividade. Que maravilha, né, doutor? A gente agradece demais o trabalho de vocês, parabeniza o trabalho de vocês. A gente aqui, tanto no Redação TV, quanto na emissora, que agradece também sempre a parceria do imama vindo aqui nos ajudar, né? A levar a informação para quem precisa, né, doutor? E vamos, quando estiver mais pertinho, a gente lembra aqui no programa dessas agendas, para mais gente se engajar. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu conversei com o Adhemar Bedin, que é médico e vice-presidente do Imama. Uma boa noite, doutor. Tá bom. Boa noite. Boa noite a todos. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as comemorações dos 154 anos do Mercado Público de Porto Alegre. Na capital gaúcha, depois de um dia ensolarado de primavera, a tarde vai chegando ao fim com muitas nuvens. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 19 graus. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com um alerta da Defesa Civil para os volumes de chuva que podem atingir valores expressivos nos próximos dias, principalmente no norte do estado. Quem nos explica com mais detalhes esse cenário aí preocupante é a meteorologista Cátia Valente. Na quarta-feira, o sistema de baixa pressão se alia junto com uma frente fria e os volumes de chuva podem ficar bem mais expressivos. Então, de novo, a gente chama a atenção para toda a metade norte do Rio Grande do Sul que deve ter volumes expressivos nesta quarta-feira. volumes que podem variar em média de 80 a 150 milímetros. A questão que a gente já está chamando a atenção é que na quinta-feira esse sistema todo vai dar uma trégua. Se desloca do estado e o tempo volta a ficar mais firme na quinta. Mas, ao longo da sexta-feira, vamos ter outros sistemas atuando. E aí, entre a sexta e o final de semana, as chuvas retornam ao estado. E, de novo, o ponto de atenção, metade norte do Rio Grande do Sul. Pegando aqui desde o noroeste, passando pelo centro, região dos vales, norte e também litoral, norte, região metropolitana e a Serra Gaúcha. Em todas estas regiões, no final do evento, ou seja, lá pelo domingo, os volumes de chuva podem variar de 200 até 250 milímetros acumulados. Então, muita atenção. A gente pede que quem não se cadastrou ainda para receber os alertas da Defesa Civil, que se cadastre, que mandem um SMS com o seu CEP para o 40199. Está aí, né? É importante a gente ficar atento aos avisos dos órgãos públicos. E, por conta do risco desses temporais fortes, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas laranjas para o estado. Existe chance de grande volume de chuva, queda de granizo e ventos de até 100 quilômetros por hora. Segundo o Instituto, As tempestades podem causar corte de energia elétrica e alagamentos. Os avisos são válidos até às 10 horas de amanhã. E nós vamos conferir agora detalhes da previsão para esta quarta-feira. O avanço de uma frente fria junto com a atuação de um ciclone que se forma no oceano mantém o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores volumes de água devem se concentrar nos municípios da metade norte do estado, onde pode chover mais de 100 milímetros em 24 horas. Nessas áreas, também há risco de temporais isolados. Já na região da Campanha e na fronteira oeste, as pancadas de chuva devem ser mais fracas. As temperaturas seguem amenas e a instabilidade perde força até o final do dia. Em Porto Alegre, a quarta-feira será chuvosa, com risco de temporais pela manhã. Mínima de 15 e máxima de 22 graus na capital. Variação de 14 a 21 graus em Rio Grande. E em Uruguaiana, os termômetros vão dos 13 para os 22 graus. Mudando de assunto, no quadro Conhecendo a UERGS de hoje, nós mostramos como a unidade de Erechim desenvolveu uma incubadora tecno-social para dar suporte às agroindústrias da região. Desde 2015, são realizadas atividades de extensão para auxiliar os produtores. Em 2021, a incubadora passou a orientar a Cooper Família, a cooperativa de desenvolvimento regional, que envolve cerca de 600 pessoas de todo o Alto Uruguai. E os produtores já acolhem os resultados da parceria. Doze agroindústrias da Cooper Família estiveram na Expo Inter deste ano. Nos sete estandes, queijos, cucas, pães, salame colonial e outros itens produzidos na região norte do estado. A experiência que valeu o esforço. A gente levou outro produto três vezes, porque vinha faltando. A gente vendeu praticamente tudo. Das cozinhas também faltou, teve que buscar outros produtos lá. Então, superou todas as nossas expectativas. Em Erechim, a cooperativa envolve mais de 100 famílias. A parceria com a incubadora da UERGS começou na pandemia, quando foi preciso achar um modo para comercializar hortaliças e outros produtos. Com a coordenação da universidade, as ações semanais de comunicação e de marketing deram visibilidade à produção local. Nós constituímos a incubadora nesse período, com esse propósito de auxiliar empreendimentos, sejam solidários ou da agricultura familiar. Haja vista que Erechim está localizada na macro-norte e nós temos inúmeras agroindústrias familiares, cerca de 200 agroindústrias familiares legalizadas e também pelo trabalho das cooperativas. E esta cooperativa em especial, nós já vínhamos trabalhando há um longo tempo, né? Nós desenvolvíamos outras atividades. Isso tem alavancado e ajudado a cooperativa a aparecer aqui em um projeto, em um âmbito regional. Então, com certeza, esse projeto é muito importante para nós, é muito importante para a comunidade e, principalmente, para a cooperativa para alavancar. E eu acho que hoje a gente está em outro patamar, enquanto cooperativa, a gente consegue ver horizontes maiores, sonhar mais grandes. E, com certeza, esse projeto vem contribuindo e ajudando também dentro de outra série de fatores que a gente vem fazendo. Os cooperativados abastecem a feira permanente localizada no centro de Erechim. Com a divulgação dos produtos, o faturamento aumentou 36%, especialmente a partir do segundo semestre de 2022. O assessoramento envolve docentes, estudantes do curso de administração e uma técnica de laboratório. Para a coordenadora da UERGS, o projeto permite que os alunos coloquem em prática os conteúdos e, além disso, colabora para manter as famílias no campo. Esse é o nosso maior benefício, né? Essa proximidade junto com as instituições. E a nossa opção pelo empreendimento da agricultura familiar é porque, justamente, grande parte dos nossos alunos, eles são oriundos da região Alto Uruguai, são oriundos do meio rural. Então, é muito gratificante para a universidade, é muito gratificante para os alunos e também enquanto instituição, né? Ou seja, as instituições sociais do Estado a serviço da coletividade. E o mercado público de Porto Alegre comemora hoje 154 anos. Para marcar a data, houve uma celebração com um bolo distribuído para o público. Parabéns já tem tradição. Com a presença de autoridades e do público que lotam o mercado diariamente, os desejos de vida longa se multiplicaram. Muito sucesso para o mercado público, com certeza. É um local bem importante, histórico para a cidade, então, acho que merece todo o cuidado aí. Desejo que melhore cada vez mais, que já está bom, né? Vindo os domingos, aí vai ficar melhor ainda. Tudo de bom, que melhore mais, né? Que conserve sempre que a gente possa vir aqui, se sentir bem, é um local bom que a gente entra, é bem atendido nos lugares que a gente vai. Muitos e muitos anos de vida e continuo sempre esse fervor que é, para sempre. E logo depois do parabéns, o bolo foi cortado e uma fila se formou para provar essa delícia. O que achou do bolo? Bah, maravilhoso, muito bom. Então, de parabéns o mercadão. Dona Cecília, de 80 anos, também aprovou. Ela recebeu do prefeito a primeira fatia do bolo. É uma emoção. Adorei, gostei. O bolo de 54 quilos começou a ser preparado ontem. Uma equipe de 16 pessoas, entre profissionais do Senai, de uma confeitaria e de uma loja do mercado, preparou a massa, recheio e confeitou com desenhos que remetem aos produtos comercializados nas bancas. Esse é o maior bolo cartoon cake já feito. Porque, geralmente, cartoon cakes são pequenos e esse aí tomou uma proporção muito grande, né? Então, hoje é um dia de festa que a gente adora, o aniversário do mercado, que é esse lugar maravilhoso, super democrático da cidade, onde a cidade, qualquer pessoa da cidade se sente querida e em casa, né? O mercado é a alma da cidade. Por que ele é a alma da cidade? Porque aqui está a cultura, aqui está a gastronomia, aqui está o jeito de ser do gaúcho e dentro dos gaúchos, os porto-alegrenes. Então, parabéns aí aos mercadeiros também, aos clientes do mercado, a quem frequenta o mercado e como todos nós que amamos o mercado. Tem que valorizar e preservar, né? E o projeto Chapéu Acústico da Casa de Cultura Mário Quintana tem show hoje de Jorginho do Trompete e Luiz Mauro Filho. É logo mais às sete da noite com entrada gratuita. A gente encerra com essa dupla. Voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. E aí 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 Tchau.